Montanha que chora As águas que formam Rio do peixe que banha Meu lindo rincão São Francisco Das águas, cachoeiras, cascatas Que movem monjolos E o meu coração É que eu moro na roça Em uma palhoça Na serra, nas matas Nas águas, no chão Eu planto na terra E tenho a esperança Da vida nas mãos Violeiros que cantam E encantam a praça Cantigas que embalam A imaginação São histórias de tropa Boiada na estrada Catira e noiteada Depois do mutirão É que eu moro na roça Em uma palhoça Em uma palhoça Já caiu cabresto Tá boa E o cesto Pilão Pilão, rapadura Café, queijo e pão Tem as festas E as rezas Barreada e a cachaça Forró Forró Amanhece Amanhece E a tarde O leilão É que eu moro Na roça Em uma palhoça Em uma palhoça Na serra Nas matas Nas águas No chão Eu planto na terra E tenho a esperança A esperança Da vida Nas mãos É 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 Eu sou uma mistura de mineiro com paulista Porque eu nasci em Santana, minha família é mineira, né? Eu me considero músico, me considero mais artista do que historiador, mas sou historiador também, né? Eu gosto de contar uns causos, na verdade. Então, o Gilson estava começando a contar um causo e a gente não estava gravando. Então, agora nós resolvemos gravar esse... Não é causo, né? É um ocorrido mesmo. É uma história, é um ocorrido. É um ocorrido mesmo, do tempo que você estava fazendo algumas pesquisas aqui em São Francisco, né? Então, agora a palavra é sua, Gilson. Então, é... Uma história que... Uma das histórias que eu coletei muito interessante, muito assim... A que eu acho que me marcou mais, foi a história do seu Sebastião Rosa, que morava ali no bairro da Santa Bárbara, Num lugar bem... Que é a divisa de São Paulo com Minas. O terreno dele era daqueles terrenos que tem aqui em São Francisco, que você chega, né? Ele tinha uma casinha simplesinha assim, e aí você andava um pouco acima da casa dele se já estava em Minas Gerais, né? Então, ele até brincava assim, que ele falava para a mulher dele, Ô mulher, qualquer dia nós vamos dar uma passeada lá em Minas, vamos lá, então vamos hoje. Aí ele ia lá... Foi eu pra caramba lá em cima. Foi eu pra caramba lá em cima. Foi eu pra caramba lá em cima. Vou me desfazer de tudo, viver com menos o possível. E eu entrei dentro da casa dele e falei... Esse homem já vive isso, que a turma fica tentando inventar essa teoria aí, né? Porque era uma mesinha assim de madeira, com dois bancos, um banco de um lado e outro do outro. E a mulher dele assim, tinha um aspecto que parecia bastante índia, né? Porque assim, que eu acho que é uma coisa do caboclo da roça, tem muito, né? Nós temos muito essa mistura. A mulher dele, todo mundo sentava e eu reparava que a mulher dele sentava, agachava e sentava no calcanhar, né? E todo mundo conversando, ela muito silenciosa e o Sr. Sebastião Rosa contava umas histórias muito boas. A que eu gostei mais foi a história do mutirão, né? Ele fala que quando se faziam os mutirões aqui em São Francisco, 30, 40 anos atrás, né? Ele disse que o povo se reunia nos finais de semana, às vezes passava um pouco mais de dois dias, sabe? Domingo, né? Às vezes dia de semana também, mas se reunia no final de semana pra fazer o mutirão, porque virava festa também, né? E aí durante o dia, eles arrumavam, tinha um morro pra fazer um roçado, né? Juntava, dividia em três grupos. Um grupo se juntava com a foice, né? Mais à esquerda assim. Um outro grupo no centro, né? Então pegava uma faixa grande de morro assim. Um outro grupo no centro e um outro grupo à direita assim, né? E começava a roçar. O povo começava a roçar. Ah, hoje nós vamos acabar esse morro aqui, vamos chegar lá em cima. E aí diz que nesse roçado, eles faziam o roçado cantando, né? Eles tinham as cantorias que eles faziam e que dividia em três vozes. Então o primeiro grupo era o contraste, né? O segundo grupo era o contratip. E o terceiro grupo era o... Não tinha tip, não, né? Tinha tip, não. Os três tinham tip. Era o... Eu vou lembrar o nome, daí depois eu falo pra vocês. Escuta, essa cantoria que eles faziam, eles davam nome pra isso? Era o tal do Brão ou não? Era o tal do Brão. Era o Brão. Era o Brão. Era o Brão que eles faziam. É o tip, lembrei. O tip, o contraste e o contratip. Né? O contratip era o contrário ali do tip, né? E aí, e assim, ele narrava essas cantorias de uma maneira que não tinha como você não se envolver com a história do jeito que ele contava, né? Porque ele diz que aquela melodia ia se espalhando assim pelo morro e aquilo ficava a coisa mais linda. E o povo continuava trabalhando. Trabalhando e cantando, né? Acho que tomava o fôlego ali e ia, né? Ia o dia todo, né? E as mulheres ficavam em casa fazendo comida, voltava, né? Comia, aquelas comidas fortes, né? Pra resistir ao trabalho do dia. Mas as mulheres estavam trabalhando também, junto? As mulheres iam junto com os homens. As mulheres ficavam em casa fazendo a comida. Ah, tá. Elas iam levar a comida depois. Muitas trabalhavam também. Muitas saiam pra roçar também. Muitas pegavam no gancho. Muitas pegavam no gancho também e iam pra roça junto com os homens. E outras ficavam em casa fazendo a comida, né? Quando chegava no fim do dia, acabava, né? Eles emendavam com a catira, né? Aí tinha um mezinho no meio, uma cachaçinha, um pinhão, um queijinho, alguma coisa. E passava a noite inteira fazendo a catira. Faziam comida também à noite, né? Passava a noite inteira fazendo a catira, batendo a catira. Num tablado de madeira ou era no chão de terra? Não chegou a falar isso? Então, não chegaram a falar isso. Tinha casa que era tablado de madeira e normalmente eles usavam. Quando tinha tablado, ajuda, né? Usava o tablado de madeira. Mas aquela coisa da bota, da butina batendo, já fazia o som ali e o violeiro tocando, né? E aí eles passavam a noite inteira na catira. Ninguém dormia. No outro dia eles emendavam com o mutirão do segundo dia. Opa! Ninguém dormia? Ninguém dormia. Nossa! Continua. Já cansei, já. Então, já cansou, né? Já. Então, mas dava a impressão, do jeito que ele falou, que acho que rolava uma energia comunitária assim, das pessoas tão forte, era uma coisa tão... Parece que, acho que aquilo envolvia de uma maneira que a pessoa criava uma força diferente, né? E aí emendava e voltava pra roçar, né? O tipe, o contraste, o contratipe lá, juntava e começava a cantoria de novo. Então, começava toda a história de novo e chegava no fim da tarde, né? Fazia a janta e andava com a catira. Isso eram, em média, três dias, que era o tempo que eles conseguiam... Aguentavam, né? Aguentavam a história de passar dia e noite, né? Sem dormir na cantoria. Ô Gilson, lá pro lado de Lagoinha, né? São Luís do Paratinga, eles também cantam o Brão. Ainda cantam o Brão, né? Cantam o Brão, né? Eles fazem assim, pra lembrar como que era, né? E aí tem um jeito de cantar isso, que é assim, é como se você bota uma adivinha, né? Você bota alguma coisa pro outro grupo adivinhar. Então, são várias duplas que uma bota adivinha e joga umas frases no ar. E a outra responde com rima e vai tentar adivinhar o que é que essa dupla tá colocando como adivinha, né? É, tem adivinha... Isso aqui em São Francisco, eles faziam a adivinha e faziam o desafio, né? As histórias que tem da adivinha e do desafio, que era assim, por exemplo, eles não faziam só aqui em São Francisco Xavier. Eles faziam, às vezes, por exemplo, como aqui em São Francisco faz fronteira com Minas Gerais, com Santa Aninha, faz fronteira com Monteiro Lobato, faz fronteira com Joanópolis. Eles combinavam, de tempos em tempos assim, eles combinavam de... Ah, nós vamos fazer uma adivinha, por exemplo, na divisa de Monteiro com... Aí marcava um ponto, porque todo mundo sabia os pontos, ou na trilha ou na estrada, na divisa com Monteiro Lobato. E aí eles saiam, o povo de São Francisco, com os violeiros, com as violas, né? Às vezes a cavalo, às vezes a pé. E se encontrava na fronteira de Monteiro pra São Francisco, né? E o povo de São Francisco até a fronteira lá com Monteiro. E aí faziam adivinha. Mas eles faziam no lugar do encontro ali? No lugar do encontro. Ah, é? Naquele lugar, no morro. Às vezes eles tinham... Tinham vezes que eles combinavam a divinha e tinham vezes que eles combinavam o desafio. Aí eles arrumavam um tema, né? Arrumavam um tema que ia ser do desafio ali. E marcava a data e o horário de se encontrar. Então o grupo de São Francisco chegava aí pra ver quem que ia vencer o desafio. Em cima daquele tema que eles arrumaram, né? Vamos dizer que a história da... Ah, não sei quem encontrou com a onça lá e matou uma onça. Ou ele se assustou e conseguiu... Assustou a onça, né? Tocou a onça, não sei o quê. E aí aquilo virava uma história. E virava um desafio. E aí eles decidiam... No grupo eles decidiam quem que tinha vencido o desafio. Se era Monteiro ou se era São Francisco Xavier. Essa eu não conhecia, não. Interessante. Esses foram alguns relatos que eu ouvi também, né? Ô Gilson, você mora aqui em São Francisco há quanto tempo? Eu estou aqui... vai fazer 25 anos. 25. Então, você estava falando, não no tempo que você chegou, logo que você chegou, mas que São Francisco já foi alto o suficiente. Quem que te falou isso aí? Então, essa pesquisa eu fiz assim, por exemplo, o seu João Eloy, né? Que é o bisavô dos meus filhos aqui. Eu fiz coletando histórias de moradores locais, né? Estava te falando isso que muita gente não... Até 1996... 95, 94, não lembro. Ou 93, porém, que eu acho que a história oral não era reconhecida como história oficial, né? Eu fiz um ano depois que passou a ser reconhecida a história oral como história oficial. Então, eu consegui contar a história de São Francisco Xavier ouvindo a versão dos moradores locais, né? Quem faz muito isso é o Ronaldo, né? Morador daqui. Mais do que eu até. O Ronaldo tem muito material, tem muita reportagem de jornal. O Ronaldo não gosta de falar. Ele não gosta muito de falar. Não, eu já cutuquei. Ele não fala. Ele é meio quieto. É, ele gosta de ficar escondido, é. É, o Ronaldo é... Tem hora que ele fala, de vez em quando ele até faz umas palestras, mas parece que tem que ser marcado, né? Sem câmera. Sem câmera. Mas aí, o que que eu fiz? Eu ia lá pra casa do seu João Eloy, por exemplo, e ele tocava viola, eu tocava também, né? Ele era avô da minha ex-esposa, né? Da Helenice. E aí, a gente ia lá e ficava ouvindo ele contar os causos, né? Então, ele contava, por exemplo, a história de quando ele era tropeiro, saía de Minas Gerais, né? E vinha aqui pra São Francisco. Eles tinham... O que aconteceu... Por que que nós temos as trilhas até hoje aqui em São Francisco Xavier? Porque os tropeiros aproveitaram as trilhas dos índios, né? E foram mantendo as trilhas dos índios. Então, as trilhas de tropeiro eram muito bem marcadas aqui, porque ele fala que eles vinham trazer mantimento pra São José dos Campos, atravessava a serra aqui, né? Pela trilha de tropeiro pra vender as... E o seu pessoal que vinha de Minas, então? O pessoal que vinha de Minas. Ele era mineiro, né? Seu João Eloy. E aí, ele conta que eles dobravam a serra lá com a tropa de burro e chegava aqui na beira do Rio do Peixe e acampava aqui, né? Parava aqui pra dormir uns dias, né? E com isso, muitos dos tropeiros que faziam essa viagem, eles... Alguns foram assim, tipo, gostar da região. Oh, aqui é bonito. Tem um rio bonito aqui, né? É provável que eles tenham colocado o nome de Rio do Peixe, porque realmente dizem que tinha muito peixe, né? Depois, com a pescaria de tarrafa, foi acabando com o peixe no rio. Mas ele conta que aí eles foram gostando do lugar, foram gostando do ambiente, né? E naquela época era aquela coisa do... Por que que São Francisco é autossuficiente, né? Era aquela coisa de aproveitar os materiais que a natureza oferecia, né? Que foi um aprendizado que o caipira teve com o índio, né? Então, o tropeiro chegava e não precisava ir no depósito, porque não tinha o depósito do Livinho, né? Então, não tinha nada. Então, ia lá, cortava um pedaço de pau no mato, levantava a casa de pau a pique, né? Com taquara e barro do lugar mesmo. Foram fazendo as... Cobria de sapê. Cobria de sapê. Foram fazendo suas casinhas, né? Aí criam um porquinho, criam uma galinha, né? Faz uma horta. Começa a formar um pomar. Começa a criar. Aí vai deixando de ser nômade, porque o tropeiro era muito nômade, né? Começa a se tornar sedentário ali, né? Começa a fixar residência ali. Começa a fixar residência aqui no ambiente. E aí vai... Foram construindo as primeiras casinhas lá de sapê. Uma casinha perto da outra, né? E aí um dos relatos que eles fazem é que... Começou-se a se formar os primeiros sítios, né? Começou-se a se formar os primeiros sítios. Então o cara ia lá. Ninguém era dono da terra. Ele ia lá e... Não tinha que comprar de ninguém. Tinha que comprar de ninguém. Fazia uma cerca grande. E depois de um tempo eles... Aí daqui a pouco o outro tropeiro passava e falava Ô, compadre, vamos... Posso alojar por aqui também? Acho que eu vou formar família por aqui, né? Porque eu tô no trânsito entre Minas Gerais e São José dos Campos. Ou se engraçava com a filha do dono da casa. Ou se engraçava com a filha do dono da casa. Alguma coisa assim, né? Começava a formar amizade ali. Aquela coisa e... E aí... É... Definir, olha, eu posso começar aqui a partir da sua cerca? Aí ele ia fazendo cerca. Fazia outro cercado. Quando vinha um outro... Daqui a pouco já tinha outro que tinha feito uma terra lá do outro lado. Então ele saia fazendo uma cerca aqui. O terreno dele acabava a hora que encontrava a cerca do... Do cumpadre do outro lado. E aí foram se formando os loteamentos, né? E aí é... Formou-se a vilinha de São Francisco Xavier. Né? Depois vem a primeira... Isso teria sido quando? No começo do século passado? Então São Francisco tem cento e... Quanto mesmo? Cento e vinte? Cento e vinte. Cento e vinte. Então é na virada do século... Dezenove pro vinte. Virada do século dezenove pro vinte. É. E aí foi se formando a vilinha. Até que teve a primeira... Onde a igreja grande hoje foi feita a primeira capela. A igreja nova, né? Foi feita a primeira capela. E quando os padres... Quando vem... Começa a vir padre pra cá. O padre começa a fazer os documentos pro povo. O padre ia lá... Ó, agora você tem um documento. Sua terra aqui... Calcula... O cálculo de alqueros faziam de cabeça. Era o padre que fazia o documento? No começo era o padre que fazia o documento. Não era cartório. Tinha cartório, né? Olha só. Aí o padre fazia um documento e falava ó... Zé Chico aqui... Vai... A terra dele é... Mais ou menos falava geograficamente assim... É. Onde que era o terreno dele, né? Quantos alqueros que tem? Até o pico na palmeira... Na paineira lá de cima... Pico na paineira lá de cima... Desce aqui... Na grota do Taquaro Sul... Desce na grota do Taquaro Sul aqui... E aí ele subia em uma parte mais alta e falava... Isso aqui... Quantos alqueros que tem isso aqui? Aí ele já dava... Ele tinha uma ideia mais ou menos, né? Ah, isso aqui tem uns 5 alqueros de terra. Pronto. Registrava com 5 alqueros de terra. Escuta... E aqui chamava-se capela... Inicialmente. Então, tem um relato desse... Ah, é relato esse? É... O Ronaldo sabe... Não relato, mas assim... Mas que foi mesmo... O Ronaldo sabe... Por isso que é legal um dia fazer com o Ronaldo... O Ronaldo sabe... Eu acho que era capela mesmo... O povo fala... Parece que foi capela... Começou com capela de São Francisco... Alguma coisa assim... Mas eu não posso te dar muito bem certo esse dado... O que que acontece? A maioria desses moradores, né? Já desde o início... Já se tornaram autossustentáveis, né? Agropecuária de sobrevivência... Aquilo, né? Que eles praticavam ali... Então, tinha o boi... Tinha o... O gadinho... O cavalo... Para poder se locomover... O porco... O burro... Porque eles já... Muitos continuaram... Tropeiro, né? O ofício era o de tropeiro... Né? Até que... Quando a cidade vai crescendo... Aí vai surgindo... O sapateiro... Porque... Era uma coisa muito rara na época... Sapato... A maioria deles era de pé no chão o tempo todo... Né? E a... Meu pai foi tropeiro também... Meu pai relatava isso... Meu pai passava... É... Até os... É... 14 anos de idade... Meu pai nunca tinha posto uma camisa e um sapato no pé... Ele vivia de short pela... Pela... Meu pai viveu na extrema miséria em mim... Mas não... Mas como camisa? Não tinha... Não punha roupa... Acordava com frio... Numa região muito mais fria que essa aqui... Caramba! Acordava às 4 horas da manhã congelado... Para ir mexer com gado... Com burro... E aí meu pai comenta que ele... Quando sentia frio... E o pessoal daqui também fala isso... Pisava na bosta de vaca para esquentar o pé... Meu pai fala que quando ele tinha... Eu não lembro... Me parece que em torno de 12 anos... Ele diz... Ele fala que foi um dos dias mais felizes da vida dele... Porque ele estava morrendo de frio... E um caboclo olhou aquilo... Ficou com dó e pegou um saco de estopa e pôs nas costas dele... E na hora que ele se sentiu aquecido... Ele entendeu o que era... Estar protegido por um pano... Mas voltando à história de São Francisco... O que eu vejo em comparado... Porque a minha família é toda de Minas... E tudo de cidadezinha pequena igual São Francisco... Então eu cresci nesse meio rural... E aí... O que deu para perceber em relação a São Francisco? Então... Aí... Quando começa a surgir a ideia... Não... A gente pode usar uma botinha... Num sapato... Surge o sapateiro... Né? Ah é... Nós estávamos no sapateiro e vai dar nisso... É... Vamos voltar agora em São Francisco Xavier... Montando o... O quebra-cabeça... É... E aí... Falando do tropeiro... Desses tropeiros que foram se instalando aqui... E aí... O que aconteceu? Por exemplo... Eu entrevistei... No meu livro tem as fotos do seu Chico Félix... Que é ferreiro... Você entrevistou o seu Chico Félix... Então você já tem a história do seu Chico Félix... Que pegou pedaço do avião lá... Sim... Do queixo danta... Não sei o quê... O seu Chico Félix... Por exemplo... Foi um dos ferreiros... Num dos relatos que eu fiz... Que eu registrei lá no livro... Porque eu fiz o livro assim... Eu escrevi exatamente como eles falam... Com vírgula... Com tudo... Exatamente... Quando os professores foram olhar a transcrição... Eles olharam e falaram assim... Gil, você exagerou... Que você pode adaptar um pouco a linguagem... Então se você lê a história do caso... Você lê do jeito... Eu leio... Parece que você está ouvindo... Acabou para contar a história... É legal... Eu gosto assim... Então o seu Chico Félix... Ele comenta que... Num dos trechos que eu peguei... Que eu gostei muito... Que ele fala assim... Que a terra para ele significou liberdade... Aí eu falei... O seu Chico Félix... Mas o porquê da liberdade... Ele falou assim... Quando eu cheguei aqui... Eu era empregado de todo mundo... Eu ia para um lado, para o outro... Ganhava uma mixaria... Minha família passava uma miséria... Uma pobreza danada... Era difícil... Quando eu consegui comprar essa terrinha minha... Aqui na Santa Bárbara... Eu fui criando o meu cantinho... E aí... Eu... Descobri que eu tinha esse talento... De trabalhar com o ferreiro... Com a forja... Com o Foley... Foi depois que ele se instalou... Foi depois que ele se instalou... Com a forja... Com o Foley... E aí... O que aconteceu? Ele passou a ter o gado dele... Passou a ter o sustento dele... Passou a criar uma autossuficiência ali... E ganhou a liberdade... Mas... Ganhou a liberdade... Mas também... Ele começou a vender... Inxada... Fabricava inchada... Fabricava foice... Aquela furadeira... Não sei se... Ele mostrou... Ele mostrou a furadeira para você... A corrente... Criou a furadeira com a corrente... Aquelas coisas... Coisa que foi facilitando... E facilitando a vida das pessoas... E as pessoas não tinham... Não tinham o depósito do Livinho... Para ir comprar... Tinha que fazer... Tinha que fazer... Então... Seu Chico Félix... Fazia isso... Aí... Um outro que eu entrevistei... Que também já morreu... Seu Zé Orlando... Que é onde é o pesqueiro hoje... Seu Zé Orlando... Tinha um moinho... De morrer a cana... É... Tinha um moinho de morrer a cana ali... Que era naquele esquema dos escravos... Tá lá ainda... Que era naquele esquema dos escravos... Nós filmamos na época... Ele com a mula... Fazendo... Amarrada... Fazendo aquela... Volta lá... Fabricando o açúcar... O tacho... Então quer dizer... Ele fabricava o açúcar... Fabricava a rapadura... Também era outro... Ele fornecia para... Para a comunidade local... Né? E aí... Assim... Por que que deu para poder... Porque a gente faz isso... Por... Para você escrever a história... E tentar... Defender a ideia de que... São Francisco era alto o suficiente... Por quê? O relato... Eu não tenho documento histórico disso... Mas para mim... O relato... O documento histórico mais importante... É o documento vivo... Né? É a pessoa contando a história dela... Né? E aí... O que a gente observa... Por todos esses relatos... É que eles... Por exemplo... Essa região aqui... Na década de 70... Eu tenho uma foto antiga... Não sei se você já viu essa foto... Que não tinha essa massa... Você mandou para mim a foto... Te mandei a foto... É daqui... É da janela sua aqui... Praticamente... É... É... Não tinha... Não tinha mata... Né? As pessoas trabalhavam... Aqui se produzia mesmo... Né? Se plantava... Era tudo terra agricultável... Tudo terra agricultável... Criava o gado ali... Então tinha carne... Tinha comida... Tinha o farmacêutico... Que era o posto de saúde... Que o farmacêutico recebia... Receitava... Mas era posto de saúde? Não... Eu estou brincando... Ah... A farmácia era o postinho de saúde... Porque não tinha posto de saúde... Então quando surgiu a primeira farmácia... O farmacêutico que virou o médico... Sim... Né? Além do que? Eles conheciam muito das plantas... Porque a gente tem que lembrar que a cultura indígena... Influenciou muito a cultura do caipira... Né? O caipira é a origem... Se você pegar a origem do caipira... Do mesmo jeito que o carioca é o escravo... O negro... O caipira veio muito do índio... Né? Mistura do branco com o índio... Então é... Essa herança de conhecer de plantas mesmo... Né? E de tudo... Né? A curandeira... A dona Glória... Acho que era a dona Glorinha que tinha... Eu cheguei a... Conversar com ela também... A benzedeira... A benzedeira que fazia as rezas... Que tinha as plantas... Né? As pessoas se curavam... Né? Até porque tinha uma vida muito saudável... Num ambiente desse... Então era... Pouca doença também... Né? E o pouco que tinha... Eles davam conta... Algum relatava pra mim... Falava assim... Mas a gente não ficava doente naquele tempo... É... Eu atribuo muito isso... A essa... Vida saudável que eles levavam... Né? Sempre usando o corpo... Bebendo uma água boa... Comendo uma comida boa... Né? Autossuficiência... É... Então... Essa... Essa questão da autossuficiência... Muito por conta disso... Né? Por exemplo... Meu filho Cainan... Ele ferra cavalo hoje em dia... Né? Então... Isso tá no sangue hoje... De alguma maneira... Eu acho que tá no sangue... É? Acho que tá no sangue... O meu irmão é veterinário... O vô dele é... É... Né? Trabalha com gado há muito tempo... O meu pai era tropeiro... Eu acho que tem uma herança cultural aí também... Né? Mas por exemplo... O fato do meu filho... Eu acompanho isso... Eu vejo meu filho ferrando os cavalos lá tudo... O seu Chico Félix fabricava também a ferradura pro cavalo... E... E tinha os ferradores aqui de cavalo... Tinha gente que ferrava cavalo... O meio de transporte era o cavalo... Certo? Não tinha... A gente tem que lembrar que até a década de 80... Não tinha asfalto aqui... Era tudo de terra... Eu cheguei a... Cheguei a sair de Santana e chegar aqui... Vinha a pé quando era criança pra cá... Né? Então era... Eu lembro... Eu me lembro que quando eu tinha 11, 12 anos de idade... Que eu vinha a pé pra cá... Tinha dias que... Isso é porque eu... Eu saia de manhã e chegava tarde... Às vezes... Tinha dias que passava assim... Um fusca... Uma brasilha... Cheio, né? Às vezes eu tinha contato com o carro... Era assim... Era um fusca... Ou uma brasilha na estrada de terra cheia... Então eu não ia pegar carona... Então eu já ia com a mochila nas costas... Sabendo que eu ia chegar a pé... Então era o cavalo... Ou seja... Isso já propiciava um isolamento social também... Era mais difícil... As pessoas... Não dava pra ficar circulando... Não tinha... Pra começar a chegar aos primeiros mercadinhos... Pra começar a vir mercadoria de fora... Levou um tempo... Né? Então quem que abastecia o... O primeiro mercadinho... A primeira venda... Era o cara que fabricava a pinga... Né? Que era o que eles mais bebiam... Né? A bebida típica do caipira... Né? Era... Era os mantimentos que se produzia... Um... Não tinha... Era o excedente de um... Era o excedente de um... Que ia pra lá... Que ia pra venda... Agora... O escambo também era muito comum... Né? Essa coisa de troca... Né? Ah... Eu produzi... Eu produzi muito feijão... Na minha terra deu muito feijão esse ano... O outro falava... Ah... A minha não deu muito feijão não... Mas deu muito milho... Então vamos trocar... Um saco de milho... Com um saco de feijão... Então tinha muita troca também... Né? Além dos mutirões... Que favorecia muito... Você não tinha o trator pra... Pra... Pra cortar a terra... Só que por exemplo... Tem um... Um... Um relato de que na revolução de 1932... São Francisco Xavier foi... Teve trincheira por aqui, né? E a estrada... Não tinha... Estrada era tudo trilho de... De animal... De animal... Né? A estrada foi construída porque o exército foi convocando as pessoas que moravam na beira da estrada... Pra ir... Abrindo a estrada... Na picareta... No enxadão... Né? Aí a estrada foi construída... Começa a se ter... A se ampliar o contato de São Francisco um pouco mais com Monteiro Lobato... Porque Monteiro Lobato... Então isso foi na época da revolução de 32? Na revolução de 32... Na revolução de 32... Então começa o trânsito a aumentar... Por ali... E aí São Francisco Xavier... Amplia um pouco esse contato com São José, né? Lembrando que São José também era uma cidade pequena, né? São José não era uma cidade grande... Então não tinha nada... A fama de São Francisco Xavier era que era fim de linha... Né? Porque... A partir daqui só tem a trilha pra Minas, né? Depois daqui era a trilha pra Minas... Ou pra Joanópolis... Mas tudo... São Francisco... Quando se abre a cidade de 1934... Que São Francisco Xavier passa a ter um contato um pouco maior... São Francisco continua isolado... Né? Minha avó conta que meu tio veio... Pensou na... Acho que na década de 30 ou 40... Ele veio de Minas... E aí falaram pra ele... Ó... Tem umas terras lá pro lado de... Num lugar que chama São Francisco Xavier... Que é muito boa... Né? Vai lá pra você dar uma olhada... Aí meu tio veio... E... Olhou a terra... Olhou e falou assim... Não... Nossa... As terras são boas mesmo... O povo lá é muito bom... O povo é... Mas aquele lugar é muito longe... Aquilo é um sertão danado... Aquilo não tem condição de morar naquele lugar... O povo é muito isolado... Aí meu tio... Né? Tava pro Grande Terra pro meu avô... Voltou... Em direção a São José dos Campos... E comprou uma fazenda ali na Guaçoca... Que é em frente onde eu fiz em Real Parque... Tem um casarão lá... Sim... Meu avô morou lá... E meu avô construiu uma escolinha pra minha mãe lá... Foi a primeira escola... Uma das primeiras escolinhas na região... Então assim... Outra coisa que a gente começa a entender... Essa autossuficiência de São Francisco... Também... É assim... É... O relato das primeiras escolas... É... Na Santa Bárbara ali... Né? Que teriam surgido as primeiras escolinhas... E o que que era a escola? A escola era uma casinha... De pau a pique... Com uma... Uma... Uma professora que... Contratada de fora... Que vinha uns dias por semana... Não era nem contratada de fora... Era alguém daqui... Que sabia mais... Que sabia um pouco mais... Que aprendeu a ler e escrever... E que começa a ensinar... A ler e escrever... E fazer continha... Que é o que as pessoas precisavam... Pra poder ir no mercado... Calcular as coisas... Né? Até que algumas começam a sair... E vai... Estudava... Quem estudava até a quarta série... Naquela época... Virava professor... Na quarta série... Era como se fosse a faculdade... Hoje em dia... Né? Então virava professor na quarta série... E voltava... Minha tia aconteceu isso... Minha tia morava na Aguaçó... Que ela estudou até a quarta série... E ela foi... Dar aula na escolinha... Que o meu avô construiu lá... E a minha mãe estudou com a minha tia... Minha mãe estudou... Aprendeu a ler e escrever com a minha tia... Numa escolinha de roça... Né? Então... É... Então até isso... Revela essa questão... Dessa autossuficiência... Dessa autossuficiência... Né? É que eles vão descobrindo... Os caminhos pra... Ô Gilson... Então... Você falou dessa autossuficiência... Eu sempre fico pensando... Como é que eles... Iluminavam... Né? Como é que... Eles... Por exemplo... Cerca... Como é que eles faziam com as cercas... São coisas que... Normalmente se compra fora, né? O fósforo... O querosene... O sal também... O sal... E talvez o fio de arão farpado... Você tem relatos sobre isso? É... Aí... Eu não... Eu não tenho relatos... Mas eu posso supor... Né? Com base no que você já escutou ou não? Já... Com base no que eu já escutei... O que que acontece? Os tropeiros... Eles... Aqui foi formado por tropeiros... E muitos continuaram tropeiros... Muitos continuaram esse comércio... Inclusive de Minas pra São José... Então tudo era transportado no jacá... Né? Nos burros lá... E aí o que que acontece? O que eles falam é isso... Que muita coisa... Que a maioria das coisas que vinham de fora... Muita coisa vinha de fora mesmo, né? Mas muita coisa que a gente fala hoje em dia... É pouco... Porque São José também tinha um mercado municipal ali... Que era o básico... Era o que você falou... Precisa do arame farpado... Precisa do... Sal... Do sal... Do querosene... Né? Porque a lamparina... Tudo era querosene... O tropeiro ia em São José dos Campos... Comprava... E trazia... Sim... É... Pro querosene existia a alternativa do azeite de mamona... Do azeite de mamona... É... Mas o fósforo também... Tinha gente que sabia fazer... Sabia... Acender fogo sem fósforo... Eu acho que o sal que era complicado... Porque aqui não tinha meio de obter o sal... É... E o arame farpado... Eu fiquei imaginando... Nunca tinha me ocorrido a primeira vez que eu estou pensando nisso... Se eles não faziam divisões... Por exemplo, pasto de porco... Eles faziam com umas valas... Assim... Plantava bambu que não dava para passar, né? E... Mas eu não vejo outra maneira... Mas eu acredito que eles possam ter os feitos cerca de bambu... Durante muito tempo, né? É... Ou com pau mesmo, né? Ou com pau... Ou com madeira mesmo... É... Em Minas, por exemplo... Tinha as cercas... A divisão de terreno... Tem até hoje... Eu fui lá com meu pai outro dia... Que divisão de pasto feita com pedra... Porque lá é muita pedra... Lá tem mais pedra... Até mais pedra... Então se eu olho assim... Parece que o solo é só pedra, né? Hum... Então eles iam empilhando as pedras e faziam muros... E esses muros eram eternos, né? É... Além do que eles usavam... Lá eles usavam a candeia também, né? Para fazer... É uma madeira, né? Uma madeira muito resistente... A candeia... E aí meu pai tem... Ele me mostrou uma cerca que ele fez... Na... Na... Na infância... Aquilo que ele ajudou a fazer... De quando ele era jovem lá... Ele foi te mostrar a cerca? Ele foi te mostrar a cerca? Que a candeia está lá... Estava de pé ainda lá... Estava de pé até hoje... A candeia vai comendo, comendo, comendo... Fica um cerne... É um pauzinho fininho, né? Aí vai ficando fininho... Um pauzinho fininho... Mas não quebra... Todo marcado pelo tempo... É... Muito resistente... Não apodrece... Que legal... O Gilson, nós íamos contar uma historinha pequena... Que vamos contando toda essa história... E... Eu acho que vale a pena... Talvez vou propor para o Ronaldo... Sentar vocês dois juntos, né? Quem sabe vocês conversarem... Porque dá um... Pode dar um bate-bola bom, né? Pode dar um bate-bola bom... Você topa? Topo... Legal... Então vou falar com ele... O Gilson, vamos explicar para o povo... Eu vim fazer aqui uma entrevista com você hoje... Mas o vizinho está com uma serra ligada... E eu achei que ia enfeiar o vídeo, né? Talvez eu até nem fosse muito... Porque ele não está usando muito, né? Ah não... E aí eu fiquei de voltar amanhã... Vamos continuar o vídeo amanhã então? Vamos continuar amanhã... Mas então... Eu acho que seria legal para a gente encerrar o vídeo... A gente falar do seu lado... Musical... E se você quiser encerrar... Com alguma cantoria... Mostrando os instrumentos... Algum instrumento que você faz... Beleza... Fica bonito também, não fica? Fica bonito... Para encerrar o vídeo... Vamos lá? Vamos... Então você escutou disso... Eu escutei muito música caipira desde criança... E meu pai... Família de caboclo... E tinha um primo que gostava de tocar samba... Né? Então na adolescência eu vou um pouco para... Samba urbano, né? Samba lá de Bananal... Divisa com... Divisa lá com o Rio de Janeiro... Então era meio rural já... Era um samba meio rural... Então ele tocava um samba... Por isso que eu não sei... Eu toco samba... Eu não sei... Eu toco samba de caipira, né? Nossa, mas eu estou louco atrás desse samba rural... Porque assim... Eu tenho até dificuldade de entender... Porque eu venho da cidade, né? Quando me falaram que existia um samba rural... Eu falei... Como que é isso? Até hoje nunca ninguém me definiu muito bem o que é... Na verdade é só porque a gente não consegue fazer o samba igual o carioca toca... É um caipira tentando... Fazer copiar o samba do caipira... Mas aí eu tenho um pouco... Depois na adolescência... Eu morava em Santana... Eu tive influência... E fui conhecer Caetano, Chico, Gil... Aquela coisa tudo... Aí mudou tudo... E foi mudando tudo... Então eu tenho uma mescla dessas influências... Legal... Depois conheci Dércio Marques e fui para a música regional... Fiquei muito amigo do Dércio... Convivi com bastante gente da música regional... E Dorothy Marques... Trabalhei com a Dorothy Marques, né? Mas aí é um pouco disso... E o que? Meio a queimar roupa eu te pedi para fazer isso, né? O que você tem na cabeça para mostrar para o povo aí? Acho que posso fazer hoje São Francisco das Águas... Legal... Que é uma canção... Que eu fiz na viola... Que eu fiz para São Francisco Xavier... E baseado assim... Quando eu vim para cá... Eu vim para trabalhar na Casa de Cultura, né? Você veio atraído por esse lado... É, eu vim... Eu fui contratado pela Fundação Cultural... Para ser o coordenador da Casa de Cultura aqui de São Francisco Xavier... E aí você resolveu morar... É... Um amigo... Eu tinha prestado concurso na época... E o... O Alcemir, né? Que era o chefe do nosso departamento... O Alcemir falou assim... Gilson, nós estamos precisando de alguém lá em São Francisco... E a pessoa... E nós decidimos que a pessoa... É você... É você... Porque você tem a cara de São Francisco... Você tem o jeito... Você conhece a realidade... Escuta... Seus filhos já escaparam aí ou não? Tem algum aí? Tem um aqui... Eu ouvi dizer que eles cantam e tocam também... Será que eles não fazem... Voz com você junto? Ah, ele... Eu acredito que o... Cainão... Você não faz uma viola... Uma música na viola pelo menos... Para mostrar um pouquinho... Mas ele tá com o dedo ruim... É por isso que eu falei se ele canta... Se você cantar para acompanhar o pai... Nessa música aí... Não dá? É que essa música eu não sei... Ah, você não sabe, né? É, você não sabe... Então tá bom... Então você escapou dessa... Vamos lá? Vamos... Vai direto assim... Eu acho que pode dar uma pausinha aí... Eu vou afinar a viola? Claro que pode... Mas eu quero filmar você afinar a viola... Ah, você quer filmar a viola? Tudo faz parte, rapaz... Então deixa eu pegar uma água aqui... Porque eu só canto... Só canto se limpar a boca, né? Eu também não fiz aquecimento vocal para cantar... Então faça... Não, mas espera... Não tem problema... E eu não tô com pressa, não... Tá bom, então... Filtrinho de barro... Filtrinho de barro... A água é... Sagrada para a garganta... Montanha que chora... As águas que formam... Rio do peixe que banha... Meu lindo rincão São Francisco... Das águas... Cachoeiras... Cascatas... Que movem monjolos... E o meu coração... É que eu moro... Na roça... Em uma palhoça... Na serra... Nas matas... Nas águas... No chão... Eu planto na terra... E tenho a esperança... Da vida... Nas mãos... Violeiros... Que cantam... E encantam... A praça... Cantigas... Que embalam... A imaginação... São histórias... De tropa... Boiada... Na estrada... Catira... E noitada... Depois do mutirão... É que eu moro... Na roça... Em uma palhoça... Na serra... Nas matas... Nas águas... No chão... Eu planto na terra... E tenho a esperança... Da vida... Nas mãos... Já cai... O cabresto... Tá boa... E o cesto... Pilão... Rapadura... Café... Queijo... E pão... Tem as festas... E as rezas... Barriada... E a cachaça... Forró... Amanhece... E a tarde... O leilão... É que eu moro... Na roça... Em uma... Palhoça... Na serra... Nas matas... Nas águas... No chão... Eu planto... Na terra... E tenho a esperança... Da vida... Nas mãos... Na terra... Então se quero... La terra... Se�를icar... Amém.